Você tem três minutos? Você tem três minutos para falarmos do protagonismo das mulheres no futebol? Recentemente aconteceu a Copa Feminina Mundial de Futebol e percebemos que a questão do machismo ou mesmo do preconceito das mulheres em alguns lugares, em algumas profissões, no futebol também predomina. Embora tenha a mesma importância uma Copa Mundial Feminina e uma masculina, o que nós percebemos é que não tinha importância isso na nossa imprensa nacional oficial, que também não tinha importância para os comentaristas, porque os comentaristas não tinham nem referência para as melhores jogadoras ou não, a comparação era ridícula, todo momento que você estava assistindo futebol tinha comentário em relação a um jogador masculino e não um jogador feminino. Então nós percebemos que realmente a sociedade não está preparada para enxergar a mulher, ou mesmo aceitar a mulher em todos os lugares em que ela quer estar. E nós percebemos isso não só no futebol, percebemos isso na nossa carreira, no banco, percebemos isso na carreira também das atrizes. Agora, recentemente, vimos aí todo um movimento das atrizes americanas que estavam recebendo muito menos do que os atores americanos. E nós sabemos que Hollywood é onde tem os maiores salários, os maiores pagamentos. E agora no futebol também percebemos a mesma coisa. As meninas não têm patrocínio, não têm incentivo no país e pior do que isso, mesmo tendo a melhor jogadora do mundo, a Marta, que já foi várias vezes indicada, ela tem um patrocínio, o seu salário infinitamente menor do que um salário do mesmo porte de um homem. Então, o que nós percebemos? Que realmente a sociedade, ela não valoriza algumas profissões ou algumas, vamos dizer assim, competições em que somente as mulheres estão. O que queremos realmente da sociedade é que nós, mulheres, sejamos tratadas igual aos homens em relação ao seu salário na sua profissão. Ter uma sociedade igualitária na questão de gênero é realmente as mulheres do futebol feminino terem o mesmo salário dos homens no futebol masculino. E você, o que você acha disso? Você já passou por alguma situação dessa? Em que seu salário por ser mulher era menor do que o homem que estava na mesma posição? Conte para nós, escreva aqui. E também comente o que mais o sindicato pode fazer para diminuir essa diferença salarial entre homens e mulheres na nossa categoria.